Fala meus amigos, isso é Arruda na área, estamos a bordo aqui da Chevrolet Trailblazer 2013 Estamos aqui no sítio aqui, também nós estamos de quarentena Mostrar um pouquinho dela por dentro, nos pegar o asfalto ali, a direção dela é hidráulica, não é elétrica Se estação de direção, ela parece um caminhão galera, é muito forte, muito grande Realmente ela já é mais dura para você dirigir, não é aquele carrinho maciozinho O que eu gosto dela em relação ao outro, 100% que a outra não vem a nova, é esse porta copo Tem um porta copo ali, daqui a pouco eu mostro mais detalhado algumas coisinhas, beleza? Vamos fazer o vídeo aqui rapidinho, do 0 a 100, top speed Esse vídeo vai ser dividido em dois, vai ter o top speed separado e o vídeo inteiro do review Se você gosta do tipo de vídeo assim, que a gente vai mostrando o carro, mostrando detalhamento Já deixa o like e compartilha Valeu, acompanhe o vídeo até o fim, não se esqueça de se inscrever Então galera, batendo mais um papo sobre a digibilidade dela Falando sobre a digibilidade dela, é muito boa galera, é um tesão andar com essa caminhonete Só que assim, para você fazer a correria dia a dia, eu acho que não seria muito bom não Andar em rua apertada, alguma coisa assim Agora para você pegar uma estradinha igual eu estou pegando aqui, você está louco Ela tem um torque muito forte, ela é grandona também, é gostoso Agora fica andando, cidade, para, desce, estaciona, manobra, vira Passa apertado, desce no carro, sobe no carro, ela é grande, né, ela é alta Aí é osso, tá Ela cansa o pior, esse aqui dela é muito duro Mas na estrada, ela tem um limitador aqui já dela mesmo de 184 184, vamos fazer o 0 a 100, aproveitar que já estamos nos bovinos aqui Vou parar ali na frente e fazer o 0 a 100 Tudo do jeito, não vem carro na frente nem atrás, vamos acelerar agora Foi Pressão, hein Nossa, que errado, 80 Bem baixo, hein 100 Vamos segurar mais um pouquinho só para vocês verem O canhão que é essa caminhonete Vou frear já 140 É doido, peão Não façam isso, galera, não façam isso em casa, hein Você que é motorista aí de teclado Valeu, tchau, tchau Vamos filmar para vocês aqui a blazerzinha Ó 2013 Essa aqui está na média de R$ 95.000 Está vendo até, não sei o preço certinho não Vou mostrar para vocês a especificação, né Ela tem R$ 2.776 cilindradas R$ 11.98 quilo em cavalo E R$ 45.03 quilo em torque, né A R$ 4.500 RPM Bonitona Os pneus é R$ 2.560 Aro R$ 18 Comprimento dela Ela vai ter R$ 4.878 milímetros Entre eixo R$ 2.845 Ela é bem Bem alta Ela tem quase 1,60m de altura Porta-mala R$ 500 litros Mas com essa aqui tem em 7 lugares Vai para R$ 200 litros Fica Bem pequenininho Beleza Velocidade máxima dela está limitada A 180 km 184 ali 184 km Autonomia Mais ou menos uns 8 Na cidade Na estrada Chega até a fazer uns 12 Ó Aqui está quebrada a lanterna Para lembrar que essa aqui Ela é turbinada Até uma vez nós viajando Estragou a turbina dela Muito potente Essa caminhonete Você está doido Muito forte mesmo Aqui a picapezinha Aí se eu ver Quer dizer O farol meio amarelado Descascando aqui a tinta E o original ainda Está bem velho Já vem com o farol de neblina Aro 18 Por dentro Acho que muita gente conhece Ela Aqui também está faltando A tinta um pouco Vou distanciar para vocês Pegarem ela de lado Mas é um puta de um carro Você está doido Vamos ver aqui A traseira dela Tem airbag De cortina Na frente Atrás Ela tem 7 airbags Esse aqui é o SUV raiz Motor 2.8 180 cavalos Deixa eu mostrar o interior dela aqui Já vai mostrar nos vídeos também Não vou mostrar sem detalhe Que está bastante sujo Não é minha Aqui tem um plástico Boa qualidade Aqui outro plástico Aqui já é couro Aqui plástico 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 Nesse tom mais cinza Aqui também Aqui Por incrível que pareça Que em cima é plástico também Já tem os comandos elétricos Tem essa soleira aqui Que é boa para entrar Automática Tem muito espaço interno Galera Essa é a 7 lugares Ó É completo de tudo Esse carro Não sei o que eu poderia Mas vou falar para vocês Campeão automático Muito bonita mesmo Muito bonita E boa Cabe 7 pessoas Tranquilo Cinto de 3 pontas Para todos os ocupantes É um carro É um carro que não tem muito O que falar não Completo Nossa 45 No Rondônia Nossa senhora Vamos finalizando o vídeo Por aqui Né Se você gosta desse Tipo de vídeo Agora fica até para thumbnail Né Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like aí Para o canal Compartilhe com os amigos Né Esse carro é da GM Em breve eu quero trazer o Tracker E o Onix Né Alô pessoal da GM Ajuda nós Se você também quer um carro Quer aparecer com o canal É só entrar em contato Valeu Abraço Até mais